e eu tô aqui com uma dica hoje para você está é porque pessoal a questão dos ratos rato eles querendo ou não né a gente sabe que mesmo tudo limpo e tudo sempre tá aparecendo rápido né então o que que eu vou ensinar para vocês hoje aqui vou ensinar uma dica hoje para vocês acabar com todos os ratos da sua casa vão sumir no mesmo dia é uma dica que eu já ensinei para meus vizinhos aqui eu faço aqui em casa então acabou com tudo e eu falei tô porque não gravar um vídeo para mostrar para as pessoas porque rápido pessoal ele transmite doenças que as pessoas podem chegar até a morte então eu falei vou ensinar essa dica para o pessoal para poder tá ajudando as outras pessoas também porque a gente sabe que o rato é uma praga e tem que acabar olha aqui eu tô usando arroz tá aqui arroz cozido aqui tem 200 ml de arroz e a gente vai pôr ele numa vasilha tá é importante pessoal vocês usar aí uma vasilha que vocês não vão precisar mais de usar elas para outra coisa tá bom isso mesmo isso aqui eu não vou usar ela mais para fazer mais nada aí aqui ó 200 ml de arroz 50 ml de o que a gente tá usando aqui pessoal a gente tá usando aqui giz tá usando o giz ó a gente vai pôr aqui ó o giz pessoal eles vai ajudar potencializar aqui a nossa misturinha tá bom que é para ficar mais forte aqui isso mesmo arrumado mas eu não tenho um giz aqui no caso você vai pôr cimento tá você pode Por a mesma quantidade de cimento E aí você dá uma misturadinha aqui O que a gente vai estar fazendo aqui agora Já já eu vou falar pra vocês Por que colgir isso, entendeu? Agora a gente vai estar usando aqui Creme dental, tá bom? Vocês põem aí um pouquinho de creme dental O creme dental também Ele ajuda muito, tá? Pra potencializar também a nossa receitinha E aí a gente vai mexendo bem Vocês vão ir mexendo O gesso, pessoal, vou falar pra vocês agora Por que a questão da gente estar usando o gesso O gesso, a partir do momento Que o rato ingerir ele Ele não vai dar conta mais de Poder, né, comer mais nada Por que o intestino dele, pessoal O gesso vai pedrificar lá dentro Entendeu? Aí acabou pra eles Eles vão morrer Aí você mistura bem aqui, ó Lembrando, tá? Que você que tem criança, animais Tome cuidado, tá? Pra não deixar a criança, animal Tá ingerindo isso aqui, tá bom? Então você vai pôr em um lugar específico aí Tá bom? Longe das crianças e dos animais Ó E aí a gente vai mexendo todinho aí, ó Ó E vai acabar mesmo, pessoal De uma vez por toda Você já usou muitos Muitos métodos aí Pra acabar Deixa tudo limpinho Mas sempre tá parecendo rato Depois faça isso aqui Que dessa vez eles vão acabar Vão sumir no mesmo dia Ó Tá pronta a nossa misturinha Aí aqui você pode tá com Nas vasilhinhas pequenas Se você quiser espalhar pela casa Mas você pode tá deixando aqui mesmo Nessa vasilha Pode tá deixando aí nos lugares Que eles sempre passam Naquela dispensa lá Que fica aquele monte de Móveis ali Aquelas coisas que você deixa guardando lá Que ficam muito eles Então eles vão acabar de uma vez por toda Deixa aqui nos comentários De onde você está nos assistindo, tá? E se você tem alguma dica também Deixa aí pra gente poder tá Vendo aqui, tá? E mandando um abraço pra vocês Valeu